Ele é assim, sem paciência E dá na cara de quem quiser bater Nos inocentes Mamãe lhe deu Experiência Cresceu na rua No novo oeste Puxa a gatilha e o ferro Billy Django Irmãos na causa Irmãos na luta Índio no mar tá Tendo que correr Planeta Terra tá no tic tac E no país Da terra fértil Nós precisamos De um pacificador Que fale alto Chama Billy Django Bíli 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 Tanta discórdia Pouca conversa O ambiente Pesado demais Fazem de tudo Para nos dividir Um SOS Sinais de fogo Um candeeiro Que queime sem parar Onde há fumaça Fogo é Billy Django 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 Ele vai de para Ele vai de para Django Ele vai de para Ele vai de para Django E chama Billy Billy Chama Billy Billy Django E chama Billy 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 Django Django E chama Billy 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 Django Billy Django Tchau.